Foi realizado hoje um simulado pelas forças de segurança em Campina Grande com o objetivo de traçar estratégias caso aconteçam acidentes no São João da Rainha da Borborema. Correria, pânico e pressa para salvar vidas. As imagens de aflição e desespero em meio a um cenário de tragédia chegam até a assustar. Um clima tenso, várias pessoas feridas recebendo atendimento médico, um cenário de pós-guerra. Ainda bem que tudo isso aqui é só uma simulação que treine os profissionais da segurança pública e da saúde para atuarem no maior São João do Mundo deste ano em casos de gravidade como este. O simulado com múltiplas vítimas foi realizado pelas forças de segurança e saúde do Estado. Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar e Civil e outros órgãos. Esse projeto inicial com a proposta de 79 mil pessoas para a ocupação do Parque do Povo já foi analisado. Houve a necessidade de algumas retificações para que o projetista da empresa que executa o evento possa apresentar ao Corpo de Bombeiros algumas justificativas. A gente está aguardando essa reapresentação do projeto para que a gente tenha alguma análise mais aprofundada de uma postura em relação ao público interno. Cerca de 200 pessoas participaram da encenação, que contou com 40 vítimas, 34 ambulâncias e viaturas, uma UTI aérea e um helicóptero. No treinamento foram executadas ações de resgate e salvamento, contenção de pânico e incêndio, além do encaminhamento das vítimas para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Hoje o que a gente está fazendo aqui é um simulado para múltiplas vítimas. Em caso de um grande desastre, um grande acidente, o Hospital de Trauma é a grande referência para atender esses pacientes. O foco da ação é aperfeiçoar o trabalho das equipes em caso de necessidade nos eventos do mês de junho. O Corpo de Bombeiros, na sua análise inicial, ele classificou alguns dias como dias de risco. Nós temos 26 dias em uma escala vermelha, onde nós temos um efetivo de 70 bombeiros militares. Nós temos 4 dias de um risco amarelo, que nós temos 60 bombeiros militares, além dos brigadistas e bombeiros civis aqui plotados. E temos dias verdes, que são 3 dias, que são classificados onde ali funcionam apenas os restaurantes, que nós temos 30 bombeiros militares, mas a brigada com os bombeiros civis também aqui plotados. Aqui está o momento em que, na junção dos órgãos, qual a participação de cada um deles para, no somatório, propiciar uma melhor assistência em menor tempo, com grande chance de minorar danos, principalmente a vida. Então é importante esse simulado para que nós tenhamos, desde a questão do isolamento do local, uma evacuação rápida e de qualidade e um ganho maior no atendimento às vítimas. Na edição deste ano, a criação de um pronto-socorro maior no local da festa será uma das ações que serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Mais uma vez, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, vem disponibilizar para o público frequentador do Parque do Povo a estrutura de toda a rede municipal de saúde, não só física aqui no Parque do Povo, com a presença do posto de atendimento, com o atendimento básico e avançado aqui no Parque do Povo, com as unidades móveis do SAMU, que aqui também estarão à disposição, mas também é colocada à disposição de todo o público. Ontem fizemos mais uma reunião e estamos programados para uma última reunião, que será dia 27, na sede do Ministério Público. Ali é onde a gente fecha, congrega todas as situações, todos os itens ligados à segurança pública, no caso com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, STTP, Secretarias e tudo mais, para fecharmos um taco, um tempo de ajustamento de conduta. E ali, quando diz assim, hoje é a abertura do maior senhor do mundo no Parque do Povo, estamos com tudo pronto no quesito segurança pública.